Eu nunca vi uma Camila feia, cara. Ah, já, já. A maioria das Camilas que eu já vi eram feias. Eu nunca vi uma Camila feia também. Pô, vocês foram tudo pra esse lado aí, não vi. Essa porra desse lobo! Meu Deus! Bata a Sky no outro time? Que susto do caralho, velho! Para entrar, para entrar. Pai, cota! Filha da puta, que susto! Ah! Meu Deus! Quase importei, velho! Pô, com aquela gasta! Queota! Meu aviso vindo! Queota! Queota! Nossa, que flick que foi aquele, mano! Tomei uma pica do... O bicho não tava impedindo nada! Pô, ele tomou no zóio, mano! Ai, muito bom! O brujo tá menos 55.